Aeroportos melhores e maiores no país. O resultado do leilão do Galeão no Rio de Janeiro e de Confins em Minas Gerais superou todas as expectativas. Além do alto valor arrecadado pela União, um total de 20 bilhões de reais, as empresas vencedoras possuem grande experiência no setor. Os contratos prevêem várias obras, tudo para garantir mais conforto e melhor atendimento aos passageiros. O Galeão vai ganhar 26 novas pontes de embarque e terá o estacionamento ampliado. E Confins ganha outro terminal e uma segunda pista. Os dois aeroportos respondem por 14% da movimentação de passageiros no país. Outras informações em www.anac.gov.br